Prece Ecumênica Senhor Jesus, abençoa por misericórdia O lar que nos deste ao serviço da oração Reúne-nos aqui em teu amor E ensina-nos a procurar-te Para que não nos percamos a margem do caminho Nos instantes felizes Se nossa força Para que a alegria Não nos torne ingratos e insensíveis Nos momentos amargos Se nossa rima Para que a tristeza Não nos faça abatidos E inúteis Nos dias claros Concede-nos A bênção do suor Do trabalho digno Nas noites temperaturas Esclarece-nos O Espírito Para que te entendamos A advertência Inclina-nos A pensar Sentindo Para que não guardemos gelo no cérebro E induze-nos A sentir Pensando Para que não tenhamos Fogo no coração Ajuda-nos Para que a caridade em nossa existência Não seja Não seja vaidade Que dilacere Os outros E para que a humildade em nossos dias Não seja Orgulho rastejante Auxiliamos Para que a nossa fé Não se converta em fanatismo E para que o nosso destemor Não se transforme em petulância Adorável 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 Amorável Bem-vindo Perdoa As nossas faltas Mestre Sobrinho Reergue-nos Para a missão E sobretudo Senhor Faz Que entendamos A divina vontade Afim de que Aprendendo A servir Contigo Saibamos Dissolver A sombra De nossa presença Na glória De tua luz